O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou com o líder chinês Xi Jinping nesta terça-feira, pela primeira vez em seis meses, em meio a uma grave turbulência global. Entre outros assuntos, os líderes falaram sobre o conflito em Gaza e na guerra da Ucrânia. Quem tem os destaques desse telefonema é a correspondente em Nova York, Mariana Janjácomo. A conversa entre Biden e Xi Jinping terminou um tanto em soça. A ligação de uma hora e 45 minutos buscou simplesmente manter a relação entre os países depois de inúmeros pontos baixos nos últimos anos. Não havia expectativa de nenhum acordo ou anúncio, mas em meio a tantas crises globais, a estabilidade entre duas das nações mais poderosas do mundo é colocada na mesa como uma das prioridades. A chamada telefônica abordou desde as guerras na Ucrânia e de Israel até o combate à produção de narcóticos e o programa nuclear da Coreia do Norte. Biden também abordou outro tema sensível, a proibição do TikTok nos Estados Unidos. O governo americano afirma ter deixado claro a Xi Jinping que as preocupações com o TikTok são assunto de segurança nacional. O projeto que pode proibir o aplicativo no país está no Congresso e a Casa Branca já disse que vê o avanço da medida com bons olhos. O projeto daria um prazo de cerca de cinco meses para que o TikTok seja vendido a outra empresa ou será proibido nos Estados Unidos. As alegações são de que a ByteDance, empresa chinesa dona do aplicativo, não tem como garantir a segurança dos dados dos usuários, o que a empresa nega. O projeto de lei foi aprovado de forma bipartidária na Câmara e agora segue para o Senado, onde o futuro é incerto. De acordo com a mídia estatal chinesa, Xi Jinping afirmou que os laços entre a China e os Estados Unidos estão começando a se estabilizar, mas alertou que os dois países poderiam cair em conflito. Isso porque, segundo o Xi Jinping, os americanos criam riscos ao suprimir o comércio e o desenvolvimento tecnológico da China e ao adicionar sanções a empresas chinesas. De Nova Iorque, Mariana Janjácomo. Lourival Santana, nosso analista de Internacional, o que significa essa conversa telefônica que a Casa Branca chamou de franca e construtiva na relação entre Estados Unidos e China? Exato. O que é importante é o fato da conversa em si, o fato de eles manterem o diálogo, um diálogo que tinha sido interrompido no ano passado. Você se lembra com aqueles episódios do balão destruído por um míssil americano e da ida da então presidente da Câmara, Nancy Pelosi, a Taiwan. Você se lembra também, nós estávamos juntos e rimos disso que em novembro, naquele encontro entre o Biden e o Xi Jinping na Califórnia, uma repórter da CNN perguntou ao Biden se ele continuaria chamando o Xi Jinping de ditador. Ele falou, é um ditador e tal. Mas o importante é que eles estejam conversando e que, como disse o Biden no final daquele encontro na Califórnia em novembro, se você precisar me dizer qualquer coisa, pegue o telefone e me ligue e eu vou fazer a mesma coisa. Isso é fundamental para que não haja um conflito que seja provocado por um mal entendido, por um desentendimento, por um incidente qualquer que possa escalar. E a gente sabe que um conflito entre Estados Unidos e China seria algo de proporções mundiais. Então, eles passaram em revistas as intenções da China de anexar Taiwan. Por outro lado, a China preocupada com essas medidas que a Janjá, como mencionou, de sanções contra o acesso da China aos chips, aos semicondutores, a alta tecnologia, que isso tolhe o desenvolvimento tecnológico da China. O Biden preocupado com o apoio da China à Rússia, que é vital para a condução da invasão, das agressões da Rússia contra a Ucrânia. Também preocupada com a aliança entre a China e o Irã, que além de capacitar a Rússia ao fornecer armas para a Rússia, também o Irã é o patrocinador do Hamas, do Hezbollah. As tensões são muito grandes, os objetivos, as posições são absolutamente divergentes, conflituosas entre os dois. Mas é muito importante que eles possam continuar falando. Um assunto muito caro para os Estados Unidos é a epidemia de fentanil, uma epidemia que é algo oficial, declarado no governo de Donald Trump. E os insumos são fornecidos pela China. Por outro lado, a China também preocupada com essa tendência de banir empresas de alta tecnologia chinesas. Primeiro foi a Huawei, você se lembra, e agora o TikTok. Quer dizer, é uma tendência que os Estados Unidos estão seguindo, alegando questões de segurança nacional e que ferem as leis do comércio internacional. Por sua vez, o Biden acusando a China também de violar as leis, de ter práticas comerciais desleais, que ele disse, retira empregos dos americanos. E este é um ano de eleição em que este é um tema vital para o Biden, já que o Trump tem uma posição bastante populista em relação a essa questão do protecionismo. Enfim, é uma agenda muito ampla, muito importante, e o fato de eles conversarem em si é o grande fato. Não se espera grandes acordos, grandes mudanças de posições, isso não vai acontecer. Mas o fato de eles falarem é realmente muito importante para o mundo. Muito obrigado, Lorival Santana.